Outra nova? Bom, tem um samba que eu disse. Aliás, é o título desse disco meu, chama Simplesmente. Quantas vezes eu já fracassei, quantos bons momentos desprezei, Por pensar demais, por ouvir demais, por não saber olhar a vida, simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser melhor, É muito melhor, se deixar ficar, em tudo que você sentir, simplesmente. E logo de manhã, olhar bem dentro de você, nas coisas como você viu. Duvidar então, do que querem fazer você ouvir, fazer você olhar, fazer você pensar. E chegando a noite, devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração. Procurar alguém, o seu bem verdadeiro, tão somente, que vai saber, simplesmente, o que é bom pra você. Outra nova? Bom, tem um samba que eu disse. Aliás, é o título desse disco meu, chama Simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser melhor, é muito melhor. Se deixar ficar, em tudo que você sentir, simplesmente, e logo de manhã, olhar bem dentro de você, Nas coisas como você ver, duvidar então, do que querem fazer você ouvir, quantos bons momentos de expressão. Por pensar demais, por pensar demais, por ouvir demais, por não saber olhar a vida, simplesmente. Quantas vezes eu já fracassei.